Você acha que Deus está fazendo algo que nunca aconteceu com o povo da congregação? Falei isso também na última live. Sobre esse assunto? Era inimaginável, há 10 anos atrás, o que está acontecendo com a congregação hoje. Porque é nítido que não é coisa do homem, né? Não é. É nítido, né? É só pensar um pouco, né? Não é. A gente vai achar os meios, né? É a internet, é a pandemia. Claro, Deus usa dos meios. Deus usa dos meios. Mas o Espírito Santo olhou para dentro desse sepulcro cinza e resolveu soprar lá dentro. Não estou falando que a igreja vai acabar. A gente fala que a congregação vai acabar. Não tem nada a ver com isso. Deus vai salvar pessoas de lá de dentro. Está salvando pessoas de lá de dentro. Pode ser que a congregação triplique o tamanho. Tá, mas você acha que essas pessoas, não para a glória do homem ou não? Mas a pergunta é essa. É desafiador pregar para quem acha que já está salvo e está santificado? É um desafio diferente. É um desafio diferente. É como disse o MacArthur, já falei isso, né? Nós estamos numa difícil era de evangelizar os evangélicos. É exatamente essa pergunta. E quando você lida com o CCB, você está lidando com pessoas que se acham salvas. Elas se acham portadoras da graça. Elas estão na graça. Olha para você ver o nível de orgulho que o engano colocou no coração dessas pessoas. Por isso que eu vou falar depois dos dois extremos que existem, que combate o cristianismo. É o extremo do legalismo e o extremo do liberalismo. Mas o legalismo, ele é muito mais terrível. Os dois são terríveis. Mas o legalismo, ele tem algo, assim, diferente. Tem. Porque as pessoas... O liberal... O liberal, não estou falando de teologia liberal aqui. Eu estou falando do liberal que vive na prática da vida libertina. Ele é um camarada que já começa a colher aqui, muito rápido, os frutos da sua vida libertina. AIDS, cadeia, acidentes. A colheita. A colheita. Ele bebeu, matou uma criança atropelada. E aquilo, ele mói e arrebenta ele. Quando você vai pregar para ele, ele está bem moído. Ele já viu que a vida dele é uma desgraça. Estou falando que é mais fácil. Estou falando que você encontra uma pessoa mais contrita, já. Talvez mais aberta ao evangelho. Mais aberta, ao ouvir, pelo menos. Ao ouvir. Vamos dizer assim. Não que seja mais fácil, pelo amor de Deus. Não é isso. São dois mortos, a mesma coisa. Não tem morto mais difícil. Ah, esse aqui, Fernando, morreu faz três minutos. Eu talvez, eu acho que é mais fácil. Não, não é. É que não? Não, não. Isso é uma impressão nossa. É impressão, são mortos. Parece assim. Se a gente encontra um defunto de 60 dias e encontra um defunto de três minutos, a gente parece que é mais fácil Deus ressuscitar esse do que esse, porque esse aqui está cheiroso, está com batom e maquiagem. Esse aqui já está podre. Sim, Fernando, mas ó, a questão. Não é mais fácil. É só Deus pode fazer. Não, tudo bem que é só Deus. Deus, mas quando uma pessoa, ela está, como você disse, no prostíbulo, cara, essa pessoa, pelo menos, ela tem consciência. Cara, eu preciso de Deus. Eu estou nessa vida. Ela, no consciente racional de um ser humano normal. Perfeito. Ele pensa, cara, putz, eu estou aqui traindo minha esposa, eu estou fazendo isso, estou roubando. Ele sabe que tem algo muito errado com ele. Ele sabe, cara. É, perfeito. Agora, o que está dentro da igreja achando... Essa é a dificuldade. Ele está na graça do Filho de Deus e que ele está na igreja certa. O outro está aberto para ouvir. Exatamente. O legalismo dá essa falsa impressão. Então, quando você vai evangelizar um CCB que não conhece o Evangelho, que é a maioria esmagadora dos membros, que passaram 30 anos, o camarada não sabe falar 10 minutos de Jesus. É coisa aqui que não deveria parar essa live e chorar de tristeza. Ele acha que está na graça. Olha para você ver o nível que ele está. Ele acha que está no único caminho. Estranho essa expressão que eu vou usar, mas aqui é o caminho. Ele tem experiências que valida a crença dele. Olha para você. Deus fez coisa comigo. Você está falando da letra, mas eu tenho experiências aqui. É muito real. E eles são portadores do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma posse deles. Assim como Jesus e Deus, Deus aparece lá das 8h30 até as 9h para falar na boca de um homem. Entende? Jesus morreu por causa deles e Jesus retorna a fazer obra depois de 1910. O Espírito Santo é uma propriedade privada deles. Então, o nível de orgulho dessas pessoas é muito grande. E há 10 anos atrás, você olhava para isso e falava o quê? Impossível, irmão. É impossível. E é mesmo. E é mesmo. Mas sabe o que o Espírito Santo fez? Eu vou soprar aqui. Foi isso que Jesus falou para Nicodemus. Como é que faz para ver o reino? Como é que faz para nascer de novo? Então, como é que faz isso? Olha, você não tem controle nisso. O Espírito é como o vento. Ele sopra onde ele quer. Você é o Espírito de Deus. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo resolveu soprar dentro dessa instituição. E aquilo que para nós era impossível. Hoje eu vejo cada dia no WhatsApp. Testemunhos de pessoas que foram impactadas com o Evangelho. Isso é verdade. Todo dia. Parece que ficou fácil. De 30 a 40 anos dentro da igreja. 30 a 40. Minha mãe de 60 anos. Parece que ficou fácil. Porque quando o Espírito Santo chega. Lembra? Havia caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Estava um caos esse mundo. Mesma coisa. O Espírito Santo fez o quê? Pairou sobre as águas. E quando o Espírito Santo paira. Quando o Espírito Santo chega. Ele põe tudo no lugar. Esse é o texto que começa o estudo de pneumatologia. O estudo sobre o Espírito Santo. Começa lá em Gênesis. Aonde ele chega. Ele coloca tudo em ordem. A primeira coisa que o Espírito diz é. Haja luz. E houve luz. Deus pairou sobre essa instituição. Não instituição. Isso é pessoa. Sim. Deus não tem nada com instituição. Isso é outra mente. CCBA. Mas é sobre isso. Deus vai fazer uma obra com a CCB. Quem quer CCB? Deus não trabalha com instituição. É o povo que está ali. É o povo que está lá. Exato. O Espírito Santo pairou sobre esses vasos de misericórdia que estão ali. E Deus está dizendo. Haja luz. E a luz é quem? É o Evangelho. É Cristo. E houve luz. E agora Deus está recriando essas pessoas. Fazendo um Gênesis. Um começo novo na vida delas. Debaixo da crácia. Virei até um êxodo. 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 Obrigado.